Saída do Confiança, autorizou o árbitro, a bola está rolando no Arruda. Quem vai chegar primeiro é o Elião Lucas Rocha, ele chegou e ganhou a dividida. Tá na área, Keno rolou pro Alisson, pintou, pra fora o chute do Alisson. Teve a chance o Keno, dentro da área, preferiu rolar pro Alisson. Se fosse feito um projeto em cima da imagem do grafite, isso não aconteceu e a troca vai rolar. Ó a bola pro Thiago Costa, gol! Do Santa Cruz! Thiago Costa pra abrir o placar, era uma pressão enorme. A bola foi levantada, o goleiro Henrique saiu. E o Thiago Costa muito feliz, dando esse toquinho por baixo, a bola entrando de Mancinho. Lá vem o Kaique, botou na frente pro João Guilherme, tocou na saída do Thiago Cardoso. Mas a bola passa à esquerda. Deu certo, Leandrinho, olha o lançamento pro Arthur e o carrinho, conachoso do Henrique. Saiu bem da área pra tirar do carrinho. Pressão do Santa continua. Rola na direção do Keno, lançamento lá na ponta. Vai chegar o Alisson, entrou na área, rolou pra trás, Everton Senna pra fazer, o Carlinhos travou! Na hora da finalização, o Carlinhos veio do carrinho. E agora a bola bateu no Keno e saiu. Neymaruin roubou a bola, Diego Ceará tocou no meio, Raulino vai de fora. Mais uma defesa do Thiago Cardoso. Primeira chance do Santa nesse segundo tempo. Cobrança autorizada, lá vem o Alisson, pé direito, na rede, pelo lado de fora. Assustou a cobrança do Alisson. O Henrique pulou, foi pra ela. E de novo, ó, a bola passou, assustando muito. Traz pro pé direito, lançamento nas costas do Thiago Costa, botou na frente o Kaique, foi limpando pra fazer! Gol! Do Confiança, Kaique! Recebeu o lançamento, dominou bonito, nas costas do Thiago Costa. E ele ainda atira do Thiago Cardoso, consegue de pé direito rolar, pra deixar tudo igual no montão da Ruda. Vai correr o Arthur, chegou, pé esquerdo! Defesa do Henrique, vai pro rebote, o Alisson Henrique chega pra abafar e é escanteio. Tá sentindo o governo do Confiança. João Paulo, escanteio cobrado, o alemão subiu! O governo salva, voltou, abertou o selo, voltou pro meio, por cima! A turma dá por cima! E é tiro de neta pro Confiança! Foi no susto a defesa do Henrique no cabeceio do alemão. Dá uma olhada aí, ó. Thiago Costa, lançamento pro Bruno Moraes! Pra fazer o segundo! Chapelou, vem o Raniel! E tentou, perdeu! O Raniel ficou sem saber o que fazer! Lá vem o Keno! Velocidade, Keno! Levou, tá na área, pedalou, passou, bateu! Salva Henrique, voltou pro Keno! Gol! É no Santa! É na pressão, Keno! Alívio pro torcedor Tricololo! Keno tentando, na divinalidade, chamou pra resolver! Já vimos aí o Luiz Henrique em campo, então. Olha a bola esticada do Keno pro Bruno Moraes, limpa o moleiro pra fazer mais um! Rolou pro meio! Gol! É do Santa Cruz! Bruno Moraes, pra chacoalhar o Arruda! Que agonia! Um segundo tempo sofrido! Passe no Keno, condição legal, Bruno Moraes, triplo goleiro, rola pro meio. Mas na Copa do Nordeste a coisa não foi. O Keno errou o passe, foi a última chance do Santa Cruz no jogo. Fim de jogo do Arruda!